Quando chega a noite Mas a hora procura confiar mais em Deus Porque Ele sabe que de cima Deus tudo contempla em Deus Se a tua luta está tão difícil, não desanime, irmão Pois o Senhor é quem enxuga teu plano e te dá vitória, então Espere um corpo de joelhos dobrado Que pelo Senhor tu serás contemplado E comércia da glória, que o Senhor dará tua vitória Dobrando os joelhos o crente consegue O repouso pra alma As lágrimas mostram o sofrimento em sua oração O Senhor não suporta tanto sofrimento que um filho seu Logo manda um anjo com a bandeja nas mãos Para dar vitória, então Se a tua luta está tão difícil, não desanime, irmão Pois o Senhor é quem enxuga teu plano e te dá vitória, então Espere um corpo de joelhos dobrado Que pelo Senhor tu serás contemplado E comércia da glória, que o Senhor dará tua vitória, então Se a tua luta está tão difícil, não desanime, irmão Pois o Senhor é quem enxuga teu plano e te dá vitória, então Espere um corpo de joelhos dobrado E comércia da glória, que o Senhor dará tua vitória E comércia da glória, que o Senhor dará tua vitória A glória, que o Senhor derrubou E comércia da glória, que o Senhor dará tua vitória